Tia What you do, D.H., mô nigga Ou mix Curtis Tia Sem conservantes ou corantes, o meu rap é puro Com kizomba não misturo, muito menos com kuduro Quem quer fazer outros estilos fixos, não censuro Mas por favor, pule pra um lado, não fique no muro Ultimamente vejo game novelas de culo messo Bué de niggas aos beijos, tá tudo ao avesso Por causa de sucesso, aceitam lambecus Falam mal dos outros nas costas, se desce kumbu Putaria na banda, tornou-se um desporto Algumas cantoras fingem vender música, mas vendem os corpos Chamam os velhos que lhe esperam de padrinhos O objetivo é ficar na estrada, não importa o caminho Alguns pra estarem em cena, fazem com cada fita Pedem batatinhas que nem dão para serem fritas Tanta birita, que até vendem as suas boas Oh, esqueci de falar, também peranguês e coroas Fone-se, tudo isso pra bater Minha sugestão, treino em Karate Por fotos em revistas e aparições na TV Umas galas, uns trocados e umas taças de moe Aqui não há misericórdia Dinheiro nunca foi pouco pra semear discórdia Uns tinham a pata disso, mas perderam a custódia Hoje pra manter a fama buscam pau Mis xordias, tão longe de entender qual é o propósito Fazer papéis ridículos mais tristes do que óbitos Hipócritas, dizem ser humildes em entrevistas Que evitam danas vistas Fingem que não são, mas não passam de showistas Graxistas, bruxistas, que todos os dias se gabam das suas conquistas Há o meu prêmio X, há o meu prêmio Z Qual é o ponto de transparecer o que você não é? Ponhamos todos os pontos na tabela Como é que porteiros de disco também se sentem estrelas? Pra sair do anonimato qualquer coisa serve Depois fica um cabeçudo, o chapéu já não lhes serve E aí Esse é o volume 8 Matador Tô em época de caça Abate Sangue nas minhas mãos F*** Abdiel Tchitititititell Especialista, baby A carapusta vai servir pra bad ways Pode ler Waze, no segundo caso, o segundo Waze é de Mauhella Pode ler Waze e umas Waze, não chega Tchê-tchê Hala back